Pois é, como eu falei, apesar de às vezes parecer engraçado e realmente ser desagradável, é um assunto sério. Por isso, essa semana vamos falar sobre o assunto. Amanhã é a vez da halitose, o famoso mau hálito. Na quarta, a conversa é sobre bromidrose, mais conhecido como chulé. E na quinta, o foco é hiperidrose, o suor excessivo. Fica ligado para participar com a gente. E eu vou aproveitar o nosso especialista aqui hoje, bioortomolecular, o Edjasto Ferreira, para perguntar Como é que essa nova terapia, que a gente pode chamar de nova, trata esses maus cheiros do organismo? A gente consegue equilibrar, né? Se a gente pensar na halitose, a gente está pensando muitas vezes numa cloridria, que é a baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Isso muitas vezes acontece por excesso de alimentos ácidos. Toda vez que você colocar muito de uma coisa, seu corpo para de produzir. Então, pegar do refrigerante é três. Beber o refrigerante, para que seu estômago vai produzir ácido clorídrico? E aí, muitas vezes, as pessoas cometem um erro. Elas fazem automedicação e tomam um antiácido. Aí leva à cloridria. Baixou a produção de ácido clorídrico, há uma proliferação de bactérias e há os gases, dando mau hálito. A questão do suor, do cheiro forte, é uma questão interessante. Existem dois tipos de glândulas. As écrinas e as apócrinas. As écrinas, nós temos no corpo todo. Serve para liberar suor e ela só tem 1% de sais minerais, não dá cheiro. Agora, as apócrinas, elas estão ligadas, por exemplo, aos folículos pilosos. Então, ela tem uma quantidade maior de compostos que dá o cheiro. E isso tem a ver com reprodução, sabia? Reprodução? Reprodução. Na natureza, como é que um animal demarca o seu pelo cheiro? Tanto que quem tem o cheiro mais forte são os garotos na puberdade e os homens que têm pelo. É como se fosse algo strong, forte, mas não é legal, né? Tá. Vamos deixar, né, esse assunto a gente vai falar bastante durante a semana. Vou responder umas perguntas aqui. Várias pessoas perguntaram sobre como que a terapia bioortomolecular trata a menopausa. Tá. Antes de responder, posso deixar meu WhatsApp? De repente, alguma das perguntas fica sem resposta. Ali, sim, mas pode passar e a gente coloca no nosso Instagram depois também. Perfeito. O WhatsApp é o código 11953545968. Dia 18 de março, nós vamos ter um grande evento em Piauzinho. Se estiver interessado... Isso. A gente coloca lá o contato, então, no nosso Ver Mais Oeste SC, então, pra quem não conseguiu anotar agora. Só respondendo pra gente ser rapidamente a menopausa, que foi pergunta de algumas telespectadoras. A menopausa, ela tem a ver com os ovários, né? Então, a mulher na primeira menarca, ela tem os seus ovários prontos. Todos os óvulos que ela vai liberar durante a vida. Em média daí, entre 30 e 35 anos de ciclo menstrual ou de ovulação. Quando acabam esses óvulos, os ovários falam o seguinte. Pra que que eu vou produzir os estrógenos? Só que os estrógenos não tem a ver só com a liberação de óvulos. Ele tem a ver com a beleza da mulher. Desejo sexual, libido e firmeza da pele. Então, acabou os óvulos, baixa os estrogênios ou estrógenos, caiu a quantidade de estrogênio, vem flacidez tissuária. Principalmente das mamas, região glútea, parte interna das coxas. E aí, a coisa tá ruim, pode piorar. Tem a glândula tireoide que olha pra baixo e fala, ó, vários, e aí? Aqui mais nada. Ela para, ela reduz a produção T3, T4 e a mulher, nesse exato momento, ainda ganha peso. E é possível equilibrar tudo isso? É possível, através da alimentação, acompanhamento médico adequado e com os minerais da bioorto molecular, nós conseguimos dar uma qualidade de vida, uma beleza melhor pra essa mulher. Que bom, aprendi bastante então, né? Como eu falei pra ti, como é novo, a gente não conhece, às vezes vai pesquisar, não encontra muita informação ainda. Então, quer dizer, é que é o equilíbrio de tudo, né? É o equilíbrio de tudo. Tá certo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao Ver Mais e a nossa região também. Até a próxima.